No vídeo de hoje, respondendo a um dos inscritos que fez um comentário pedindo sobre números. Eu já fiz um vídeo sobre números, mas novamente eu vou fazer de novo aqui para as pessoas que são novas. Aqui no canal tem, mas foi bem no início que eu fiz sobre números. E vou fazer novamente neste formato dinâmico. Então vamos começar pelos números. Eu falarei sobre números ordinais e cardinais. Aí vocês já vão ver quais são as diferenças. Os ordinais são o que coloca a ordem e os cardinais são os números comuns que nós contamos. Então vamos primeiro pelos cardinais, que é o número 1. Número 1 em Guarani, PT-IN. PT-IN, número 1. E se eu fosse falar no ordinal, seria PT-IN-RA. PT-IN-RA, eu vou adicionar somente a partícula Rá no final, então vai ficar PT-IN-RA. PT-IN, PT-IN, PT-IN é 1. E PT-IN-RA é primeiro. Então seria assim, PT-IN, 1, PT-IN-RA, primeiro. Agora, qual que é o número 2 em Guarani? Como que eu falo o número 2 em Guarani? O número 2 em Guarani é MOKONH. MOKONH, número 2. E se eu for falar, por exemplo, segundo, como que eu falaria segundo em Guarani? Segundo em Guarani ficaria como MOKONH-RA. MOKONH-RA é segundo. Agora vamos para o número 3. Lembrando que este vídeo é de 1 a 10. Então o número 3 é MBO-RA-PU. MBO-RA-PU. MBO-RA-PU, número 3. E se eu quiser falar terceiro, eu vou falar MBO-RA-PU-RA. Sempre adicionando a partícula Rá no final de cada número. Então, MBO-RA-PU, número 3. MBO-RA-PU, MBO-RA-PU. E MBO-RA-PU-RA, número terceiro. No caso, terceiro. Agora vamos para o número 4. Número 4, Irundu. Irundu é número 4. Irundu. E se eu for falar quarto, eu falaria da seguinte maneira. Seria Irundu e Rá. Somente colocar a partícula Rá no final. Os números em Guarani, originalmente, são de 1 a 4. Então seria PTIMO, COIMBO-RA-PU, Irundu. Eles só contavam até 4, segundo os estudos que eu fiz. E depois, a adaptação foi feita através dos espanhóis que estudaram Guarani. Por isso, o número 5 é referente à mão. Então nós falamos PÓ. PÓ é número 5, que também significa mão. Então, PÓ é número 5, que também significa mão. Por quê? A mão tem 5 dedos, então eles fizeram essa adaptação. Aí, se eu fosse falar quinto, seria, neste caso, PÓ-RA. 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 PÓ-RA seria quinto. E agora, como que os estudos, quem estudou Guarani fez o número 6? Neste caso, a gente vai usar 5 mais 1. E vocês já vão ver na prática como fica. Então seria o número 6, PÓ-TE-Í. PÓ-TE-Í. Reparem que o T-Í vem da extensão do P-T-Í. Então eles usaram a partícula T-Í, que é o final do 6. Seria, então, 5, 1. Ou 5 mais 1, digamos assim. Que seria o número 6. PÓ-TE-Í, neste caso, o número 6. E se eu fosse falar sexto, eu falaria, então, neste caso, PÓ-TE-Í-Í. Sempre adicionando a partícula Rá. Agora vamos ver o número 7. Como que fica o número 7 em Guarani? Número 7 em Guarani, nós falaríamos, então, a mesma coisa. Vamos adicionar o final dos números P-T-Í, Mocói, Bo-Rapu, Iru-N-D. E vamos adicionar a sílaba final, que seria, neste caso, COIN, que vem de Mocói. Então eu falaria assim, Pocói, que é 5 mais 2, 7. Então, Pocói é número 7. Pocói, número 7. E já não vou mais fazer a explicação sobre as adições dos números. Então vamos ver como que fica 8. 8, então, neste caso, seria Pó-A-P, 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 seria 8. E se eu fosse falar oitavo, seria Pó-A-P-Rá. E eu esqueci de falar o sétimo, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Sétimo, então, em Guarani, seria Pocói-Rá, Pocói-Rá, sétimo. Agora vamos ver o número 9. Número 9 em Guarani, nós falaríamos, então, Pó-Rum-D, Pó-Rum-D, seria número 9 em Guarani. E se eu fosse falar nono, seria, neste caso, Pó-Rum-D-Rá, Pó-Rum-D-Rá, número 9. E para finalizar os nossos números de hoje, que são de 1 a 10, primeiramente eu quero agradecer muito aqui as visualizações que vocês estão dando para o canal, os compartilhamentos, os... como que eu posso dizer para vocês? Os comentários, estou respondendo a todos eles, alguns que eu nos respondi. Vocês me desculpem, mas às vezes são correria e eu não consigo responder. Mas agora vamos ver, então, o número 10. Número 10 em Guarani, eu acredito que fosse uma referência para todos, que seria todas as mãos. Por quê? Porque usamos Pá. E a partícula Pá em Guarani, em certas partes, é usada para tudo. Então, seria como se fosse todas as mãos, ou as duas mãos, todas as mãos. Digamos assim. Então, Pá, Pá, Pá é número 10 em Guarani. E se eu for falar, por exemplo, décimo, eu falaria Pá-Rá. Pá-Rá seria décimo. E de bônus, eu vou deixar para você ainda a palavra Pá-Rá, que dependendo do contexto que a gente usa, porque Guarani tem muito isso. A gente usa um contexto para isso, outro contexto para outra coisa. Então, neste caso, Pá-Rá, se eu usar no sentido em que vou entender que Pá-Rá é décimo, então ele seria décimo. Porque Pá-Rá também significa fim, final. Então, Pá-Rá é fim. Vai depender, então, do contexto que eu estiver usando para ele ser fim ou ser décimo. E aí, me contem o que vocês acharam desta aula de hoje. Eu percebi que as aulas estão sendo legais, porque está dando mais visualizações. Nos outros formatos que eu fazia, a visualização era menos. E hoje, acredito que vocês estão interagindo mais neste formato. E eu estou fazendo somente agora neste formato. Agora mudei um pouquinho o meu cenário. Coloquei aqui um pano de fundo. Fica mais tranquilo, mais aconchegante aqui. Estou dentro do meu quarto fazendo esta filmagem para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem com seus amigos. Que vocês deixem os seus comentários, enviem comentários para a gente. E o que vocês estão achando deste tipo de conteúdo. E eu quero deixar aqui, que eu vou fazer para o próximo vídeo. E eu vou falar sobre algo muito interessante, que é sobre a família. Mas vamos abordar de uma forma diferente do que já aprendemos aqui em Guarani. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre família em Guarani. Como falamos, por exemplo, cunhado. Como falamos, por exemplo, quero casar. Como falamos, por exemplo, quero ver minha mãe. Quero ver meu pai. Estou com saudades. Todas essas coisas vão estar ali dentro do nosso vídeo. Sendo explicado para vocês de uma maneira legal. De uma maneira, sim, que vocês possam compreender. E quero agradecer aqui a quem está contribuindo via Pix. Eu recebi alguns Pix. Mais para frente, eu vou dar mais uma dedicação. Agora, final de ano, está um pouco corrido. Mas todos que contribuírem, eu vou deixar o nome aqui passando. De quem contribuiu, que está patrocinando o canal. Vou deixar passando o nome. E serei muito grato a todos vocês. Também voltaremos com as nossas lives. Vamos fazer mais uma live por esses dias. E assim, quero me despedir aqui de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Rá, Jadio Echá, PV! Rá, Jadio Echá, PV!